Cinco coisas que ninguém te contou sobre arte contemporânea. Na maioria das vezes, você não vai entender nada. E tá tudo bem. A arte contemporânea não é sobre material e nem sobre técnica. Grande parte das obras imateriais, e muitas delas não foi nem o artista quem fez. Ou seja, o mais importante na arte contemporânea é o conceito por trás da obra e não a técnica. Agora, a mais polêmica. A arte contemporânea nem sempre é bonita e agradável. Justamente pelo seu caráter questionador, pelo seu caráter subversivo, as obras da arte contemporânea não têm aquele apego com o belo como tinha a arte tradicional. Agora, ela quer passar uma mensagem. Nem sempre essa mensagem é passada de uma forma esteticamente agradável, vamos dizer assim. E a última e não menos polêmica, a arte contemporânea reflete a nossa geração. Deu um medinho agora, né? Vamos pensar um pouquinho sobre nós, porque ela reflete a nossa época. Quer saber mais? Lembre o meu canal. Então, eu vou te dizer mais é que estão.